O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 15 horas e 30 minutos deste domingo. O incêndio foi registrado numa área de mata, margem da BR-158, próximo ao trevo da PRC-280, em Pato Branco. Além do perigo oferecido pelas chamas, a fumaça na rodovia também era uma preocupação dos bombeiros. Muita fumaça na rodovia, atrapalhando o trânsito, deslocamos aqui com a BTR, gastamos uma quantidade razoável de água aqui, aconselhamos a todos não tentar limpar ou não provocar incêndios ambientais, que pode provocar um acidente aqui na rodovia. O militar reforça que a prática de queimadas, mesmo com o intuito de limpeza de lotes, é proibido. Aconselhamos a não colocar fogo em terreno vago para limpeza, todos sabem que é proibido provocar incêndios para limpeza de terreno.